E aí, galerinha, estamos de volta aqui com mais um gameplay, desta vez com o jogo Hellblades sendo o Sacrifice, jogão aí que foi nos cedido gentilmente pela desenvolvedora e não vou estar demorando muito aqui não, vamos estar iniciando o nosso jogo ele é um jogo aí que se passa durante a era viking, não sei mais ou menos qual é a era mas a nossa protagonista, ela tem surtos psicóticos e eu acredito que tudo vai se passar na cabeça dela essa é a minha imaginação que eu tenho sobre o jogo nós temos aqui iniciar novo jogo, opções e apresentação do Hellblade vou colocar aí iniciar novo jogo e aí a gente vai estar aqui, tem aqui um símbolo que lembra a era viking também e esse jogo ele se passa depois de um ataque, se eu não me engano eu acho que é a vila dela, alguma coisa assim e ela acabou obtendo surtos psicóticos, então muita coisa deve ser da imaginação dela não duvido nada que a gente vai estar dentro de algum sonho, alguma coisa e aí aqui a gente vai estar conhecendo o início da narrativa vamos ver como é a história quem é você? não importa bem você está segura comigo eu estaria aqui bem e perto, para que eu possa falar sem alergar os outros deixa eu te contar sobre Senua ela história já chegou a um fim mas agora anos começa anos o que está acontecendo? breathing é breathing ele é respirar ele é respirar ele, ele sabe que fica comprando ele as sentir as escolas ele consegue sentirIEL ela está ficando eles estão ficando é hours isso está essa journey глубlindo towardão favourite Aqui a gente já está percebendo um pouco da narrativa, né, onde você acaba conhecendo melhor sobre o que está acontecendo aqui dela nesse rio, né. Olha lá, tem ali um diretor sobre problemas mentais, né, e também sobre a narrativa, quer dizer, não é algo tão simples assim não esse jogo, vai ser muito ligado aos problemas psicóticos de nossa protagonista, que vamos dizer que o nome dela seja Senuaz, né. Senuaz. Aqui tudo lembra muito aquelas coisas meio nórdicas, né, é... Aparenta, né, não necessariamente seja 100% assim. E esse jogo aqui, galera, ele foi desenvolvido pela Ninja Theory, tá, e ele está disponível para Windows e Playstation 4. E ele foi um jogo aí que foi anunciado em 2014, e foi lançado agora recentemente no dia 8. E ele é um jogo AAA, ou seja, ele é um jogo top, entretanto, ele é um jogo independente, ou seja, é como se fosse uma espécie de um jogo indie, né. Indie que vem de independente e ele está utilizando aí, como nós vimos lá no início, a Engine Unreal. Olha, ela está aqui com vários traumas aparentemente, né, vários traumas depois desse, dessa invasão viking aí, né, ela... Está desenvolvendo aí surtos psicóticos, né, desenvolve psicoses. E isso tudo, aparentemente, são vozes dentro da cabeça dela. E ela aqui, ó, aparentemente, ela está viajando para o mundo chamado Helheim. Que são, no caso, as manifestações psicóticas da realidade e da mente ao mesmo tempo. O jogo, ele tem uma qualidade muito grande. E essa parte aqui, agora, dos mortos aqui, tudo de cabeça para baixo, está me lembrando, sabe o quê? Um episódio dos vikings, da série vikings, né, que eles atacam... Um local lá da Inglaterra, né, se eu não me engano, é o Essex, não, não é o Essex, não. O Essex é o reino do King Hebert, Hecbert. Eu esqueci o nome do reino que eles atacam a favor de uma princesa chamada Quentriff. Em que eles acabam decapitando muita gente. E na frente do barco deles tinha todas as cabeças de todos que eles mataram. Uma coisa incrível. Uma boa parte aqui, a introdução do jogo. Posso olhar para lá e para cá, ó. Já estamos chegando a alguma borda aqui. Eu acho que aqui é quem vai parar a nossa jornada. Eu já não consigo mais ver. Lembrando que esse jogo, ele foi desenvolvido pela Ninja Theory. E foi nos cedido gentilmente aí. Para que pudéssemos fazer o gameplay desse jogo. Vamos lá ver o que vai acontecer aqui agora. Depois de muito tempo aqui, navegando aqui. Ela está desesperada aqui. Nós só temos uns talos ali no fundo, ali, ó. A esquerda... Tá vendo? Parece que tem fogos ali. Doidinha, chapada. Ah, então nós somos as vozes que estão na cabeça dela. Entendi. Nossa, hein. Que toco leve. Um erro já aí. Ou ela tem muita força. Ou o toco é bem leve. Mas tudo bem. A princípio o jogo, ele é lindo. Ele está lembrando um pouco de Avatar também. Talvez vocês também tenham parte de jogar nessa história. Agora nós estamos caminhando aqui com a nossa protagonista. Usa os seus olhos. Vem lá, Losa. Ela não pode focar. Por que ela não pode focar? Pegue um pouco mais. Agora aqui a questão é de foco. É o R2. Não esqueçam de minhas histórias, Senua. Porque seu escudão vem de Hel. Que é Helheim, como eu disse para vocês. Como eu disse para vocês, né. Já está falando. Hela. Uma outra deusa. A parte da sonoplastia está muito boa. Muito boa mesmo. Eu tive dando uma olhada. Ela foi... Ela está sendo... Ela tinha sido desenvolvida por Andy Lapplegar. E é um norueguês ele também, né. A parte da sonoplastia está muito boa. A parte da sonoplastia está muito boa. Ela está sendo... Ela tinha sido desenvolvida por Andy Lapplegar. E é um norueguês ele também, né. Que espantoso esse jogo, hein. Não esqueçam de minhas histórias, Senua. Porque sua escuridão vem de Hel. E já fizemos o necessário ali. Eles dizem que o cair de um corpo vai te levar para Hel. Mas os deus e o vivos vão seguir esse caminho. Você deve deixar as islas do Duttoni por meio do Oeste e encontrar uma rua que liga no norte e no norte através de um baleado escuro. Eita. Olha que coisa impressionante. A vibração da água, né. Quando você caminha. É uma coisa muito real. Ó, através do rio, né. Explui o mundo de Nifaelheim. Eita. Confusão na cabeça dela. Na minha também. Eita. É um jogo sombrio demais. Angus. Como um peco de uve no ar. Ela não está stoppando. Aqui já está escuro Seria interessante se eu conseguisse Pegar aqui Essa tocha, mas Acho que não é possível Não, não é Vou ter que trilhar Aqui o caminho No escuro mesmo E quase que no tato Isso é tudo Pessoal, uma lembrança Dela, né Que desenvolveu esse surto de psicose Isso aparentemente É um vento Passamos por um período ali Turbulento, mas agora Já está tudo bem aqui Ela chega, enfim, à vila Eu acho Que ela pertencia Eu acredito, né Que legal isso aí, hein? Que legal isso Acho que ela está falando com ninguém É um pedaço de cabeça Sei lá Galera, nós estamos aqui fazendo o teste Da versão Do Playstation 4, tá? E se você está gostando aí do vídeo Do jogo Principalmente eu vou estar deixando aqui Na descrição Do vídeo O link para você estar fazendo a compra E se você gostou Está gostando aí do jogo Você curte Você curte Compartilhe E se inscreva Em nosso canal Tá, galerinha? Porque É muito importante Para a gente Lembrando que Esse jogo Aqui Ele É É feito Pela desenvolvedora Ninja Theory É um jogo aí Que tem por volta De 15 GB Mais ou menos De instalação Tá E agora A gente vai estar Prosseguindo aqui Nós recebemos Gentilmente Esse jogo aqui Para Playstation 4 Olha as ondas chegando Que legal É só areia Será que eu tenho que chegar Ali na vila A direção de arte É fenomenal Lembrando que A Ninja Theory Não é uma Não é uma Desenvolvedora Ninja Não Ela desenvolve Bastante jogos bons Né E os desenvolvedores Aí Desse jogo Né São os mesmos Do Devil May Cry Né O Devil DMC Que também Se eu não me engano Foi Os que desenvolveram É um Pequeno pedaço De baioneta Não estou 100% ao certo Não Mas Que é um jogo Muito bom É A direção de arte Está de parabéns E Em certos momentos Esse jogo aqui Ele está lembrando O O jogo Horizon Zero Dawn Isso aí Nós temos como Passar por ali Por cima Mas eu não vejo Como chegar lá Então acho que Tem que ser a pé mesmo Provavelmente Depois temos que Nadar Ou não Não tem muita opção Aqui Estamos indo Estamos indo Para frente Isso eu sei Até então Não ficou fundo É uma coisa rasa E eu não entendi Por que criaram Uma ponte Para poder chegar Ali no vilarejo Né Ah tá Já ia falar Criaram uma ponte Para chegar no vilarejo E o negócio Não é fundo Olha ela não consegue Ir mais para frente Aqui tá Então a gente Vai ter que dar Algum jeito De dar a meia volta Aqui Ela não vai mais Para frente Não nada Nem nada O problema Todo é que Ela não corre Então se torna Ah corre sim É só apertar O R1 L1 Corre sim Ó Tem que dar a volta Por aqui Provavelmente Para poder chegar Ali em cima E eu aqui Igual um trouxa Só andando Galera Mais uma vez Se vocês estão gostando Do vídeo Curtam Compartilhem Se inscrevam Em nosso canal Divulguem Esse videozinho Aqui Para os seus amigos Gostar Provavelmente Teremos que subir Aqui Essas escadinhas Aqui Vamos chegar Aqui Esse totem Aqui Isso parece Um totem Ó O mundo O mundo É o mundo Que é o mundo Que é o mundo Que o Thor fala Bastante Niflheim é o mundo de arroz e escuridão Só os mortos morrem em Helheim E é onde você deve viajar Como é que eu vou subir? Tá falando que tem que Subir aqui, ó Muito bom, muito bom mesmo, gente Agora vem essas partezinhas cebosas Você pode acabar caindo aqui, ó Não foi o nosso caso Lembrando que esse jogo aqui Ele tem muito Muita coisa Muita coisa Sombria, né Sobre a nossa personagem E essas vozes incomodam pra caramba Tá dizendo aqui que é o caminho oculto Pra gente tá chegando Ao nosso propósito Aqui tem um portão Não sei se ele vai tá aberto Aqui já travou já, ou seja Ao mesmo tempo que as vozes dizem que é perigoso Manda tocar nele Tá lembrando o que? Bizarro Do Superman Você fala não, ela faz sim Entende como sim Quem é você? Quem é você? É apenas um membro Druth Ele está me levando por você agora Eu não sou um antigo amigo dela O Northman Eles me chamam Druth Mentiroso Velho tolo Druth é a minha verdade Druth é a minha verdade Gente, eu tô impressionado com a qualidade desse jogo Pra ele ser Um jogo considerado como independente Ele tá com um preço muito bom Ele tá aí por volta de 100 reais Mais ou menos Na Playstation Store Ele não é um valor tão caro assim Olhando aqui Ele tá cerca de 120, 130 reais Mais ou menos Quer dizer, ele não é um jogo considerado caro E ao mesmo tempo ele é muito bom Muito bom mesmo Vamos lá Então a gente tem que focar aqui Ah, tem que encontrar isso aqui, ó Igual No mapa Pra conseguir abrir O portão A gente vai ter que ir em algum lugar aqui, ó Tá procurando essa marca Imagina esse escuro Tá dizendo aqui que tá próxima essa marca Mas a maioria das visões dela É do surto psicótico dela, ou seja Não é uma realidade Ela tá dizendo que não está aqui Então a gente vai continuar andando Até achar essa marca E chega um momento que acaba Não é aqui É lá pra frente mesmo, tá galera Eu acho, né É lá onde estão todas as marcas Ó Nós temos que encontrar uma grande Assim, eu acho Isso é um puzzle, na verdade Que a gente tem que tá descobrindo aqui Pra poder tá habilitando Aquele portão Talvez esteja mais perto do que eu imagino Não sei nem se é esse aqui, ó Gente Que coisa doida Olhar pra cima também não adianta muito Complicadinho esse Esse nosso enigma aqui Que ia ser descoberto Ai, quase Acho que tem que encaixar aqui, ó Tem alguns que vêm pra perto Opa, achamos A porta está abrindo A porta está abrindo, vá através da porta Vá através dela É perigoso Fique-se Porra Tão enorme desse Ela conseguiu empurrar assim Com uma facilidade Ali era onde estávamos Demos a volta, né Vamos subir aqui de novo Quer dizer, de novo não, né Agora Minha pessoa vai ser um prejuízo Carrega minhas histórias com você E juntos Nós vamos fazer os Northmen sentir nossa fúria Pô, esse negócio aqui, hein Caraca, olha que cena impressionante A água, ela não é lá tão bonita assim Mas Já é alguma coisa Pra, como eu canso de dizer Aos meus amigos Pra quem não tem nada Meia dúzia é seis Então é um baita jogo É um baita jogo mesmo Com alguns probleminhas gráficos Tudo mais, né Por exemplo, tá chovendo Mas não tô vendo a água batendo no chão Mas nós não temos como Pedir isso Vai ter que devagar Meu Deus do céu Que aflição Algo me diz que essa menina vai cair daqui Tá fazendo barulho Tá arranjando pra caramba Vai Corre Corre não, corre não Vai devagar Isso Meu bem Isso, meu bem Vamos em outro totem aqui Mais uma historinha de Ló Falando sobre Loki Agora falando sobre Loki Descer ali O cenário ele é muito escuro Então às vezes Dificulta Algumas coisas Aqui Já não tô, por exemplo Não tô enxergando Absolutamente nada Você tem que ir na sua percepção Chegamos aqui em algum local Aqui, ó Outro cenário grandioso Bonito Bem desenvolvido Ah, o portão para Helheim Separa os vivos dos mortos Aquele é o rosto de Hela Eu acho que não conseguiremos passar assim tão fácil Alguém tá aqui Ela é meio vesga, né Dá um nervoso Isso Você 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 me abriu. Apenas me abriu. Ah! Ah! Isso é isso! Isso é isso! Não! O que você faz isso? Dan! Então você vaiiar me de mim? Eu vou dar para você! Eu não vou dar para você! Não vou dar isso! Isso é isso! Não vou dar uma sojontas! Eu vou dar uma sojum Generation! Não! Eu vou dar uma sojumza! O que é isso? Eu acho que é o nosso primeiro boss aqui, ó. Ó, já tá lembrando um pouquinho da jogabilidade de For Honor. Nós temos que defender, óbvio. Morre, filha da peste. Ele de novo. Morre, peste. Ah, ele de novo, não. Não. Que isso, gente. Maltratou ela. Impressionado, gente. Não, não, não. Tô batendo palmas. Que isso, que jogo é esse, gente? Impressionante. Uma coisa que tá me dando uma aflição terrível com o sofrimento dela. Não sei se a gente realmente morreu aqui, se fazia parte da narrativa. E tá parecendo um zumbi ela agora. Alguém chegando ali. Uma visão de o que vai acontecer. Ah, é ela. Ela se viu assim, toda espatifada. A escuridão não fazia. Que isso. Não fazia. Ela se rompe. Impressionante. Muito impressionante mesmo, esse jogo. Ó, começou outra mania, outra psicose dela, de se coçar. Ela quer atravessar os portões. Um rosto de helo ali, ó. Então, aqui, tá mostrando que nós falhamos. E, galera, vou aproveitando pra parar por aqui, né? Nós falhamos na quest dela. Ao tentar matar aquele, aparentemente, boss. O primeiro boss, né? Acredito que esse jogo, ele não tenha inimigos pra ser derrotados, assim. Como se fossem inimigos pequenos. E aí vem os... O boss, não. Acredito que seja só o boss mesmo, né? Mas... Nós falhamos aqui na quest. Mas vamos continuar daqui. Mas eu não vou continuar, na verdade. Vou estar parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho dessa narrativa de Hell's Blade Senua Sacrifice, né? O sacrifício de Senua, né? É perfeito, magnífico. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo pra você estar efetuando a compra do seu jogo, tá? E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Então, eu, Ponsa Louca, em nome do BlaggTV, vou ficando por aqui. Um abraço, galera. E até a próxima. Valeu. E aí, Ponsa Louca, em nome do BlaggTV, 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 A sweet, sickly stench Of burning human flesh And I still hear Their cries carried in the wind Do you hear them too, Senua? A sweet, sickly stench